Música O meu navio também flutua, quando eles parem de norte a sul E a galera de noite apagada, já navegando no mar e meio Nossa saudade da terra amada, da paz e do bem que tanto tem Quanta alegria nos traz amor, a nossa pátria no coração Nada por fim da...